Inovação e tecnologia foram as atrações dos estandes da maior feira agropecuária do norte do Tocantins, a Agrotins. Tocantins representa o terceiro maior produtor de arroz no Brasil. No estande da Embrapa teve demonstração de uma nova variedade mais resistente ao clima quente. Aqui produz dois sistemas de plantio, conforme explicou o pesquisador especialista neste segmento. Aqui no Tocantins nós produzimos o arroz em dois sistemas, o sistema irrigado por inundação e o sistema de cultivo de arroz de terras altas. Neste estande a tecnologia já está no 5.0. Tudo o que o agricultor faz no plantio é monitorado nos computadores por estes analistas. E com o sistema digital fica mais fácil tomar decisão. A tecnologia na agricultura, lógico que ela vem com a sucessão familiar, ela vem sendo mais acessível nas fazendas. Ela está trazendo muito resultado de forma positiva para as propriedades. O acesso à internet, que também foi facilitado hoje na agricultura, ele também vem ajudando muito as tomadas de decisões e a interação entre máquinas. Neste espaço, plantios de demonstração mostram os resultados das tecnologias que estão sendo empregadas pelas empresas expositoras na Agrotins 2024. Este engenheiro agrônomo destaca o que o produtor tem de ficar atento. A nutrição hoje é uma das bases da produção vegetal. Então, para se produzir mais e gerar lucro, ele primeiro tem que olhar tanto para a nutrição como outros pilares, como a parte de doenças, a parte de estruturação de solo e como outros fatores, como semente, por exemplo. Para ter uma produção com qualidade, é necessário acompanhamento profissional. O Instituto de Desenvolvimento Rural de Tocantins, conhecido como RuralTins, participou da feira trazendo exemplos práticos e de sucesso para o produtor rural. São 380 profissionais extensionistas que atendem até 46 mil agricultores espalhados em 139 municípios do Tocantins. A extensão rural, a assistência técnica, é fundamental, mais do que importante. Ganha em produtividade, ganha em gestão, ganha em mercado, tudo, ele melhora a propriedade dele como um todo. É igual aquela visão, quando você fala assistência técnica e extensão rural, é pouco diferente uma coisa da outra. A assistência técnica, você vai lá na cultura e dá aquela assistência. Já a extensão rural, não. Você tem que ver a propriedade do produtor numa visão holística, como um todo. Desde a gestão da família, financiamento e ver o todo. Então é mais complexa a extensão rural.